A tradicional degola da garrafa abriu oficialmente a sétima amostra do vinho catarinense, realizada no município de Tangará, no meio oeste do estado. Várias autoridades participaram da cerimônia de abertura, seguida da eleição da rainha do vinho catarinense e do primeiro baile do vinho. O evento foi realizado pela prefeitura de Tangará, município que é o maior produtor de uva do estado, que contou com o apoio do Poder Público de Videira, maior produtor de espumantes de Santa Catarina, e Pinheiro Preto, maior produtor de vinho. Em muitas situações, as pessoas acabam tomando um vinho, ingerindo um suco, e elas nem sabem que esse vinho e esse suco é produzido na região. Então a nossa região, que é essa grande produtora de espumante, de uva e de suco, ela vai propiciar isso na amostra catarinense do vinho, que as pessoas possam realmente saber o que é produzido e mostrar para o estado de Santa Catarina a potencialidade desses produtos, não só para Santa Catarina, mas também para todo o Brasil. Depois da noite de festa, produtores de vinho e suco de uva de várias cidades do estado participaram durante dois dias desta exposição e de outras atividades relacionadas à cadeia produtiva da uva e do vinho. O objetivo é divulgar os produtos catarinenses, mostrando que eles têm qualidade e potencial econômico. Nós estamos no ranking de qualidade muito grande. Um reconhecimento já a nível nacional, os próprios principais produtores de uva e de vinho, que são os gaúchos, até reconhecem nós, Santa Catarina, como um melhor produtor de vinho até então. E os mercados hoje se abriram muito, principalmente para o mercado catarinense. Nós conquistamos mercados não só do Brasil, mas até mercados internacionais. Santa Catarina foi o pioneiro em aberturas de mercado. Hoje o nosso vinho de Tangará, mais especificamente, se encontra nos mercados mais exigentes do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, América Central. Uma das novidades deste ano foi a criação do Circuito de Caravaggio, uma comunidade do município de Tangará. O objetivo é estimular o turismo relacionado à produção de uva e vinho. São 25 quilômetros com atrações como gastronomia e degustação de vinho, com uma paisagem que vale o passeio. Era um sonho, era um desafio muito grande, que hoje nós conseguimos muitos avanços, muitas conquistas e nos sentimos muito felizes, porque foi uma semente plantada aqui nesta comunidade lá em 2008 e hoje então estamos colhendo os frutos. E isso beneficia toda a cadeia produtiva da uva, do vinho, do turismo e da gastronomia de toda a nossa região e também do estado de Santa Catarina. Está todo mundo bastante incentivado para fazer, para mostrar nossos produtos, que é tudo coloniais. A Mostra do Vinho Catarinense foi criada em 2011, para marcar o Dia Estadual do Vinho, instituído por lei de 2009 e comemorado sempre no primeiro domingo de junho. Antes, o evento era realizado na Assembleia Legislativa, mas no ano passado, a organização decidiu transferir a Mostra para os municípios produtores de uva e vinho no estado. Em 2017, foi em Videira e agora em Tangará, que produz 10 mil toneladas de uva por safra. Esse evento, ele proporciona não só para o município, mas para a região, um desenvolvimento econômico em cima da cadeia produtiva da uva, onde nós trabalhamos nesse evento, o vinho, mas também os sucos que aqui é produzido. Isso dá uma movimentação econômica significativa para o município de Tangará e todos os municípios da região. E também nos dá um ganho para o cidadão que aqui produz, que ele acaba tendo uma visibilidade do produto que ele faz, que é de altíssima qualidade e passa a ser conhecido no estado de Santa Catarina, com razão também no Brasil. Música 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 Música